Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado Foi meu amor que me disse assim que a flor do campo é o alecrim 4, 8, 12, 16, 20, 24 28, 32, 36, 40, 44 e 48 E esta é a tabuada do 4 que pula e pula de 4 em 4